Olá, tem uma fada aí, ó. Oi, ô. Então, continuando, né, rapaziada, hoje eu tô todo selvagem aqui, tá ligado? Isso, que delícia. Hoje eu tô todo safadinho. Isso, que que é isso? Oficial, oficial Cian. Ai, ai. Opa, cara. Safadinho. Nossa, hoje eu tô, hoje eu tô. Gente, que perigo, né? Imagina se eu fosse uma fada dos desejos. Nossa senhora. Eu tô com muitas, viu? Ai, o que que tu pediria de desejo, oficial Cian? Eu pediria? Aham. Deixa eu pensar aqui. Caso eu fosse, né, uma fada do desejo. Mas pensa com carinho, né? Nossa, ficou bonito. Ai. Nossa, o Cian tá bonito, né? Nossa, o Cian teve um glow up. Peraí, pensei. Ah, não, cara. Que desejo é esse, ó? Tem muito desejo melhor, né? Claro, uma 3090 super... Ah, para, para, é o gatilho. É o Cian, né? Olha aqui pra mim. Hum, olha o que eu tô usando. Ih? É, é. Ih? É foda. Que, né? Isso que não pode. É. Se é isso que não pode. Por que você tá usando essa máscara? É, agora eu só tô usando ela agora, pô. Mas essa máscara é registrada minha e da Kelly. Que jeito, que jeito. Aham, aham. Tá aqui sozinho, Cian. Não tem medo, não? Ah, não. Eu sou... O cara tirou no caralho. Caralho, cara. Cara. Meu Deus, o que que é isso? Cara, deram tiro no HP, cara. Eu tiro no HP. Achei meu corte de hoje. Ah, tu vai ter jeito. Nossa, peraí que meu boneco sumiu no meio do cabelo aqui. Ai, eu tô sem algema. Eu queria algemar ele. Não consigo ficar sem o meu mesmo, mas não dá. Não dá. Qual é o seu? Eu tento, eu tento. Qual que é o meu? Volta, volta um pouquinho aquele ali. Não, não. Vem com essa não. Volta o cara aí. Pera, não. Calma, calma. Não, não. Calma não. Calma não. Não, vem cá, Cian. Cian, o que que tu... Não, assim, só pra ficar dois minutos. Não, que jeito. Não, só pra eu analisar uma coisa. Por favor. Por favor, Cian. Não tem por favor. Nem se eu pedir com jeitinho. Cara, cadê... Ó, peraí. Cian, por favor, vai. Que isso, que isso. Que vai? Só pra eu analisar uma coisa, assim, se ficaria bonito em ti mesmo. Não fica, não fica. Deixa eu ver, deixa eu ver. Mas eu quero analisar. Vira aqui pra mim, vira aqui pra mim. Não, deixa eu ver. Tu tá com... Tá com vergonha, é? Vai, vai, vai. Nossa, que confuso. Ah, tu já atirou. Ah, não deixou ficar nem um pouquinho. Ah, isso aí também fica bonitinho. Combina contigo, entendeu? É meu, né? Marca registrada. Ai, Luciano, mas... Ainda tem gente que tem vergonha. Eu vou ficar quieto. Como que é? Não, agora tu fala. Aqui hoje eu tô selvagem, não tô farpador. Ah, hoje você só tá selvagem, então. Tem gente aí que fala que eu copio um tal de Conor. Só que quando esse Conor apareceu, a gente... Nossa, hoje, olha esse aqui. Esse cabelo já era marcando. Eu não conheço quem é Conor. Também não, os caras ficam achando de Conor. É. Ai, que dor no joelho. Nossa senhora, Sian. Tu tá sem pé, cara. Meu Deus do céu. É que eu sou uma fada, eu vou. Tu tá toda zap hoje, né? É que eu tô voando. Ai, que dor no meu pé. Nossa, que dor no meu pé, Sian. Sian, que dor no meu pé, Sian. Que dor no meu pé. Tá, que dor no meu pé? Meu pé sumiu, Sian. Tá doendo muito. Me ajuda aqui a encontrar meu pé, Sian. Deixa eu ajudar aqui, peraí. Sian, cadê meu pé? Eu perdi meu pé. E agora? Você é uma foda, você deveria saber, cara. Pois é, eu tô voando pra realizar muitos desejos no dia de hoje. E esse cabelo aí, cara? Não, se eu coloquei agora que eu quero ver os cabelos novos. Não, tu tem que tacar aquilo lá, que é o mais bonito, hein? Ai, cadê meu pé? Cadê meu pé? Ele caiu ali fora, ele caiu ali fora. Lá fora? Sim. Mas por que eu perder? Cara, tu tá sem pé, né? Tô. Pô, vou pegar uma cadeira de roda pra tu, calma aí. Eu tenho, mas eu tô voando. Agora, a partir de agora, você é uma foda beijada. Eu tô voando, ó. Olá. Ó. Viu? Ó, tô voando, ó. Uhum. Uma safadinha? Uma safada. Tô safado. Tu não fala muito, senão que tá nós dois aqui sozinhos nessa lojinha, tá ligado? Imagina, o que é que eu vou fazer contigo. Tem feitiche policial? Você tem feitiche policial. Feitiche policial? Ah, e o pior que eu vou mentir é que eu tenho. Ah. O que é? Eu chamo meu irmão. Que irmão? Pera aí. Que? Por mais que eu já esteja todo o seu vagenzinho. Como assim? Tu quer que... Tu quer que me comece junto com o seu irmão? Não, ó, ó. Aí, tá vendo? Foi isso que eu entendi, ué. Mas vamos lá. Cadê os cabelos? Vamos lá. Agora eu quero... Ah, você quer ver junto comigo? Ai, saudade de ter um namorado bem gay, assim, pra ficar dando palpite no meu cabelo, ó. Esse aqui é uma coisa, ó. Horrível. Podre. Oi! Tá? Ó, esse aqui é uma coisa... Talvez, talvez. Isso aqui é uma coisa mais japonesa, ó. Uma coisa... Acaba todo esse peruca da cidade, quem sabe isso aí? É. Ai, arranca a minha asa aqui, eu não quero mais ser fada, não. Mas arranca com força. Tá. Vai. Cadê a força? Calma, calma. Vai, ué, eu quero ver força. Não, calma aí, força? É, eu quero... Tu nem fez um... Não sei, uma força, assim. Uma coisa bem academia, da... Cadê que eu... Puxando com força. Porque tu tá lendo o quê, cara? Vai, cadê a força, assim, ó? Pera, se eu for fazer força, eu vou... Ah, não. Tu já foi melhor. Eu vou ter que dar uma latida de pitbull aqui. Ai, tu já foi melhor, Luciano. Cara, eu acabei de acordar. Eu não... Eu ainda não estou, né? Eu também acabei de acordar, mas hoje eu tô bem animadinha. É que hoje eu não tô... Ainda não estou, né? Eu entendi, eu entendi. Assim, ó, uma coisa... Sailor Moon. Ainda não estou muito ainda. Eu sempre estou. Eu acordo já desse jeito. Eu já acordo... Eu acordo sem e daí depois eu vou criando. Não, eu acordo com e aos poucos vou perdendo. Ué, não tem cabelo novo? Esse aí fica muito bonito, então. Esse? Uhum. Tu acha? Sim. Não sei, não é dos meus favoritos. Não é, eu também prefiro outro. Eu tô achando que não tem nem cabelo... Ah, não. Ah, não. Esse aqui não é novo, não. Uhum. Esse aí é o que a Beca usa. Ó. Não tem cabelo. Será que não tem? Não vem um cabelinho novo? Não é possível. Esse cabelo tudo já tinha. Não, eu vi muita roupa, né? Você viu toda essa roupa já? Não, ainda não vi nem a roupa, não. Eu vou ficar uma hora na... Ah, não, filha da puta. Ah, é? Você vai... Eu te bato. Agora você vem. Agora você vem. Não, agora eu tô bem, então. Agora você vem. Agora eu tô bem, então. Agora eu tô bem. Agora eu tô bem, filha da puta, que hoje eu tô pro... Ai, 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 ai. Não. Cian, você vai me bater, Cian. Tu vai fazer isso comigo. Cian, Cian. Cian, eu vou desmaiar. Cara, eu vou cair, cara, eu vou cair. Não. Então vamos parar, então vamos parar no 3. Ó, ó, ó. Calma, cara. Ó, ó, ó. Então, não, ó, parou. Eu parei, ó. É isso, é isso. Ó. Foi sem querer. Eu te mato aqui que eu sou psicopata. Ai. Só pra, só pra ficar... Ó, calma. Ai. Eu entrei na lojinha. Não, não, não. É um chute, eu desmaio. É sério, eu não vou fazer nada contigo. Ó, vou guardar, ó. Não vai, né? Aí, ó. Você quer um queijo? Queijo, eu quero. E um beijo? Cara, você sabe me deixar envergonhado, você sabia? É como assim, envergonhado? Como assim, Cian? Quer me dar um beijo, você? Não, eu quero saber se tu quer um beijo. Hum. Ó, o queijo eu tenho. Cadê? Ó. Essa foi boa. Eu revelo essa aqui. Peraí, tem um negócio pra te dar. O que? Ah, tu já... Peraí. O que? O que? Presente. Ai, um suco de morango. Sim. Cadê? Deixa eu beber. Peraí. Assim, só a suposição assim. É seu favorito? Nossa, mas já tá no final, é isso aí? Ai, que delícia. Cara. Ah, não. Cian! Não. Cian! Eu tô parecendo um homem. Eu tô parecendo de mim do BTS. Não, Cian. Eu vou destruir essa viatura. Que isso? Que... Ó, ó, ó. Tá barulando, tá barulando. Ai! Ai, tu me tacou no lixo! Ai, ó. Não. Eu vou quebrar toda essa viatura. Cara. Vagabundo, fila da puta. Vou te prender, vou te prender. Você vai me prender, é? Vou. Então, eu vou continuar, então. Não, mas não me prende desse jeito não, com esse cabelo, não. Deixa eu pelo menos ver os cabelos, se for pra me prender. Nossa Senhora! Foi sem querer, foi sem querer. Agora vai comer. Ui! Ai! Olha! Ai! E se alguém pedir QR no rádio? Que roupa zoada, velho. Velho! Mas isso aqui tá mal feito, né? Tipo... Não consertaram, né? É, roupa de presídio, sei. Não, isso aqui é a nova roupa do presídio? É, porque não consertaram, entendeu? Ah, entendi. E como você colocou essa roupa em mim tão rápida? Você deixou muito zoada, velho. Hein? Hein? Hã? Como você colocou a roupa tão rápida? É... Porque é de botão, ó. Tá vendo? Ah... E pra tirar é rápido também? Daí é só contigo. Quem foi que você tá rindo? É só contigo. Não era tu que tá safadinho hoje? Ai, ai. Hoje eu tô todo selvagem. É, eu tô achando que você não tá selvagem não, viu? Ai, eu tô. Eu tô. É oceano da vida. Ai, pera. Deixa eu tirar aqui então ela. Nossa. Eu tenho certeza que sem roupa eu fico muito mais bonita. Ai, eu não gosto muito dessa sandália. Pera aí. Ah, que porra é essa aí, Odipe? Ih? Caralho, Odipe. É, como que fala? É tímido? É novo. Você, ele é? É tímido, coisão? Sou. Ah, caralho. Eu pensei que você tava selvagem que nem eu. É, mas tu também tá tímido, né? Eu sou tímido assim, mas depois que eu não vim a toma... Toma iniciativa, eu... Tem que ver o que eu faço. Ah, e você? Eu logo me solto, coisão. Eu só não tomei a primeira iniciativa. Depois que ela vim a toma, tu tem que ver o que eu faço. Eita. Ih, moço. Um policial, né? Sim, sim. Opa, doutora. Oi, rapaziada. Oi, doutora. Tem como você passar o kit aqui por gentileza ou só lá? Aqui, só lá. Ah, só lá. A compra do meu carro e a recalcada. Ah, facada. Mas, Chimã, que vagabundo. Pera aí. É isso. Ei, 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 ei. Ai. Você vai acabar morrendo, cara. Ai. Ai. Calma aí que tá muito... Ai. Tá muito laranja a minha visão aqui. Laranja? Sim. Eu tô precisando... Ah, homici. Como é o nome da mulher? A... A Marg... Marg Cipson? Quem que é Homer Cipson? Não sei. Do desenho lá. Ai, me ralei, Chimã. Deixa eu ver aqui. Ai, eu abri uma coisa sem querer. Ai, você vai ter que me levar na grota pra cuidar de mim. Vai ter que... Ah, tá maluca? Quer que eu morre? O que foi? E se um dia... Ó, Chimã. Ah. Você tá falando que tá selvagem hoje, né? Aham. Imagina assim, ó. A gente... Ai, que dor. Que dor, velho. Que dor. Oxi. Tá doendo, né? Tá doendo mesmo. Vem, tá doendo muito, caralho. Ajuda aí, porra. Oficial de merda. Oxi. Vai, oficial de merda. Caralho, ajuda que tu me atupelou, porra. Vem pra estelinha. Ai, caralho. Caralho. Que dor, porra. Eu tô... Vou arrastar aqui. Isso, moleque, tá doendo, moleque, tá doendo. Não, aquela pernilonga aí, ia ver o tigado, não podia dar ruim. Já conta a fofoca. Quem? Não sei o que é, não. Ué, vai que eu namorando um... Namorando não, dando em cima de um oficial, ninguém pode saber. Por quê? Ai, que dor. Doutor. Consegue ver isso, meu amigo, o quanto que ele tá... Ele precisa pagar pra limpar a ficha? Tem que ir lá na Jeep, mano. É que não tem ninguém, a gente acabou de sair de lá. Faz um chamado. Ah, tá. Tá bom. Matou. Ai, que doce, hein. Acho que tá ficando hostil aqui, viu? Você tá achando? Eu tô sozinho aqui, tá? Mas você sabe que eu te protegeria, né? Sim. Uhum. Porque você falou meio debochado. Não, ué, tô falando que sim. Mas por quê? Ninguém pode saber. Ué, eu sou bandida e você é da polícia. Hum. Ninguém pode saber que a gente tá conversando. É. É só não te ver roubando, não te ver armada que tá suave. Ó, não agacha muito não, que tá pertinho, ó. Você viaja, cara. Você viaja. Você viaja. Olha lá, ó, ela chegando ali, ó. Qualquer coisa vai engrossar a voz, entendeu? Maravilha. Aham. Ai, que do, velho. Ninguém nunca vai saber que a gente tá se gadando, tá vendo? Ai, caralho. E você faz uma voz bem de gay. Vai, vai, vai. Posso dar meu latido? Qual? Cadê? Rufi, rufi. Eu sou um cão bem mal, tá ligado? Por hoje eu estou salvagem. Tá rindo o quê, cara? Porque você não ouviu o do urso ainda. Do urso? Do urso. Como é o do urso? Não, depois eu te mostro. Como é o do urso? Depois eu te mostro. Hum, tá bom então. Tá bom então. Mas e aí? Tu vai ter que me cuidar de mim lá na grota. Boa, é? Uhum. Fala isso pro Gago. Mas pensa comigo, ó. Tu fica bem de bandidinho. Se veste bem de bandidinho. Sim. Aí a gente sobe lá, nunca vão saber que é você. Daí se sabe que é eu, daí eu vou parar que nem meu pai, né? No filme dos infernos. Tu acha que eu deixaria isso acontecer? Sim, eu acho. E você acha que eu tenho pano, né? É, meu pai não teve, né? E você acha que eu vou ter? Mas ninguém vai saber que é você, Sian. Não vai, é? Ah, então eu ir pra polícia eu posso. Mas você ir me visitar lá na grota não pode. Não sei. Hã? É que assim, tem que ver quem é dono de lá e pedir autorização pro dono, entendeu? Quem? Da grota? Sim. Só eu, a dona. É você? Por que você tá debochando? Não, cara, eu tô assim, tipo... Eu sou a dona. Por que você tá debochando? Você não acredita que eu sou a dona da grota? Caralho, vamos pra cima, porra. Se você é a dona, assim, dá pra ver. É, mas... Então, justamente por isso que ninguém pode saber. Imagina, eu... O foda é lá... O foda é chegar lá, né? E assim, eu vejo pessoas armadas. Vê os bagulhos assim, que eu não posso, entendeu? Só eu te vendar, já parou pra pensar nisso. Sim, daí é uma boa. Aham, eu, tipo, te vendo, tá ligado? Te algemo. Nossa, por que você tá falando assim, Cazão? Calma assim, eu tô falando desse jeito. Por que você tá falando assim? Vai, 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 vai. O quê? Vai, tá nojento. Eu, eu. Você é nojento. Eu, eu, eu. Você é nojento, eu tô falando com a minha voz normal. Tá falando com a vozinha assim. Sai fora, menino. Eu, hein. Eu, hein. Hum, chega, fica aí. Hum. Ai, ai. Já chega eu... Só não minja o Guaraná novinho aqui. Hoje eu tô selvagem. O que que é isso? Olha, eu tô incrédula, sem palavras. Não, mas, ai, você não tem coragem de fazer isso por mim, tudo bem, né? Cara, é que é um negócio muito, tá ligado? Mas a gente só vive uma vez. Só que tem muito mimimi, tá ligado? Como assim? Vamos pegar na sua live e denunciar? Entra no RP, caralho. Seja imersível, pelo menos uma vez. Eu sou a mais de todas. Estragando meu roleplay aqui, cara. E daí, você sabe, sempre tem um mimimi, pô. Daí é foda. Ah, isso que é foda, né? O povo... Eu gosto de viver minha vida assim, como se eu tivesse só um dia. Se o povo fosse que nem as batatinhas, tava suave. Olha os batatinhas sendo elogiado. Ah, as batatinhas... Por que você tá falando que não tem homem nos batatinhas? Os batatinhas. Já me chamaram de homem ou... No react, que eu vi. Quem? O bisnaga. Ai, eu tenho que falar com o bisnaga. Ur... Tem que esbagaçar com o bisnaga. Eita, porra. Vagabundo. Filadão. Tu não vai escolher o Tocobel, não, né? Ah, é porque eu fiquei mais concentrado em você, né? Ah, é foda, né? É o Cian. Você olha pra um coniote de ACP, assim, das... Ah, isso aí... Ai, não, mano. No dia que eu te encontrasse, ah... Ah... Se não, Renan William. Ai, cara, tu tá estragando o meu roleplay, cara. Eu vou embora. Eu vou te mamar tanto, menino. Que isso? Tenho nem pau pra isso, meu Deus. Olha, isso aqui não pode. Você tá morrendo, você tá morrendo. Isso aqui não pode. Calma, respira. Isso aqui não pode. Logo, meu Rogerinho de 3 centímetros. Sabia que o nome dele é Roger, né? Não. Tu deu nome pro teu pau, é zoeira? Não. Meu irmão. Pera, como que? Sim. É que eu e meu irmão... Eita, porra. Eu e meu irmão... Vou te contar a história. Opa, opa, opa. Eu e meu irmão ficava brincando. Ah. No banho, assim. Nossa, esse cabelo aqui é o meu melhor, não é? Sim. Sim, sim, sim. Todos são. Ó, esse cabelo aqui é novo, ó. Ridículo. É, isso aí não combina, não. Ah, continua com a história do irmão aí, que eu até fiquei... Ah, só isso. Com medo da história. Tu não vai falar que tu pegava o seu irmão, né? Não, não, não. Pera, o seu irmão é o Almeida. Sim, sim. Eu sempre soube que o Almeida é gay. Não. Tem que ser um pouco, né? Tipo, eu e ele, assim, de vez em quando, assim, né? Tô ocupado, assim, passando rádio pra QR e ele troca a marcha do carro, então. Com o seu irmão? Uhum. Meu Deus. É que a gente tem uma broderagem muito forte, tá ligado? É uma... Mas nada além, nada além. A gente também, né? É que isso ficou em sexto lugar, viu? Você é louco. Ai, mas eu não julgo, não. Porque eu tenho um tesão nos meus filhos também, né? Fazer o quê? Hã? Oi? Quê? Alô? Alô? Cidade... Alô? Que foi que aconteceu? Alô? Tá me ouvindo? Alô, voltou, voltou. Ah, mas deve ter dado ruim. Cara, acabou de chegar na cidade aqui. Já tô ouvindo uma volta dessa. Tá vendo? Normal, normal. Gente, a barbeira tá brava. A barbeira. Eita porra. A cabelelela tá brava. Eita. Oi, você ficou bravo? Volta. Qual? Volta. Esse? Não, volta. Ah, esse aqui? Esse aqui é bonito, só que eu fui com uma testa muito grande. Tu não acha, não? É, tem razão. Olha lá, cadê? Deixa eu ver na luz do dia. Não, gente, não chegou cabelo novo. Não, agora são 20 horas, mas tá tão claro pra 20 horas. Olha lá o pôr do sol ainda. Ai, que lindo o pôr do sol. Tá usando no night, né? Pode falar. Que no night doente. Quer ver? Vou tirar uma foto. Tá bem escurinho, mas tá claro ainda. Rapaziada. O que foi, facada? Preciso fazer a manutenção aqui, sou mecânico. Tu sabe que essa aqui é a minha moto, não é fila da puta? Tu acha que eu precisava desse tipo de agressão comigo? Claro que precisa, contiga só. Olha o que tu fez com a minha moto, ó. Foi tu que fez isso. Ó, eu vou te dar ali só uma. Ei, garanta. Ei, eu vou morrer. Eu tô encoletado, beleza, querida? Ah, então vai, vai. Dá o pé, dá o pé, dá o pé. Caralho, hein? Vou dar o pé. Aí. Porra, vai deixar, faca? Na moral, seu polícia. Véi, ele esbagaçou a minha moto, mano. Olha o que ele fez com a minha moto. Já era. Pode te ajudar, dona. Pera aí. Ui! Ô, fez da boa. Tamo junto, parceire. Ô, valeu. É que não abriu, não. É que eu não sei o seu pronome, desculpa aí. Gordão. Gordão é o seu pronome? É. Não, é isso aí. Tamo junto, parceire. Facada, tu quer mo... Não, não, mata, não, 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 meu Deus. Ah, mano. Só pra respeitar. Vai meter o pé ou não? Ele vai de novo. Ele vai. Vai quebra que filha da puta. Velho. Filha da puta. Mete o pé. Mete o pé então, cara. Mete o pé então, caralho. Mete o pé ou quem morrer, porra. Eu vou... Gente, roubaram. Polícia, socorro, polícia. Opa, amiguinho, o que que tá acontecendo, meu bem? Tentaram roubar o carro dos meninos ali, tentaram roubar a minha moto, tudo ao mesmo tempo. Uns bandido. Era um carro cinza, bem cinzinha. Um carro cinza não sabe modelo não, né, meu bem? Ah, eu não entendo dessas coisas. Era carro cinza, pra mim é tudo a mesma coisa. É. E eles surgiram pra que lado eles saíram? Eles correram pra lá, ó, pra lá. E viraram a direita, meio que pra praça, entendeu? Tranquilo, vou dar um 360 no local, tá, meu irmão? Fechou, fechou. Obrigado aí. Obrigadinho, eu disponho da polícia. Eu até tentei matar ele, mas não deu. Desculpa aí, polícia. Não, faço não, mulher. Vai sujar a praia. E aí, Toné? Não, mas eu gosto da vingança, né? Calma, faço não, rapaz. Não, mas brigado aí, oficial. Não, nada, que é isso. Oi. Fala, fala. Gente, que voz gostosa. Que isso, pô? Que isso, cara? Tu é solteiro? É o coronel? Eu sou casado, eu sou casado. Ah, tá. Eu também, eu também. Que carro, irmão. Sim, sim. Opa, opa, rapaziadinha. Ita, gente. Suiz não, meu amor. Será que eu vou com esse cabelo? Oi, boy. Opa, Tiffany, tudo bom? Tudo bem, melhor agora. É foda. O cara ajuda a mafiar contigo. Será que eu vou com esse aqui? Puta que pariu. Ai, mas ficou uma testona, né, chat? Tá logo dois macos nele. Ó, vamos diminuir isso, a gente. Eu falei que a gente tá mais porra. Eu vou com ele ou não? Não me ouve. Eu gosto desse cabelo, mas fica uma testa muito grande. Opa. Tu nem viu o que aconteceu, né? Não. O que que deu? Tentaram assaltar a moto e roubar o carro dos meninos ali na franquia. A moto eu até vi, mas roubar aquele carro. É, eu sou bandida, né? Tava trocando o cabelo. É, eu vou trocar. Não chegou o cabelo novo. Ah, não. O que, cara? Vocês não roubaram o carro, não, né, cuzão? Não, né? Se eu roubar a moto, eu tô dando isso. É, só tentaram roubar a minha moto. Sim, sim, sim. Que rolê, cuzão. Deixa eu ficar aqui. Eu ia trocar meu cabelo, mas vou ficar bem aqui. Nossa. Vontade de pegar um arco. Não vai catar essa moto. Não vai catar essa moto. É, eu quero ver se eu se catar, então. Vamos lá. O que que tá demorando? Eu vou apiar ali na... Vai lá, vai lá. Vamos chamar lá. Ainda, ainda. Olha com essa porra. Nossa, morreu. Vou deixar a gente matar, filho. Ó. Me ajuda aqui, me ajuda aqui, bandidinho. Bora matar ele, bora matar ele. Esse bandido aqui mesmo. Vai logo, cara. Tu vai morrer. Vem, vem, vem. Ó. Ai, que isso? Que isso? Que isso? Bora, bora pra casa. Vamos logo. Ó, pra tu aprender aqui. É... Vagabundo, fila da puta. É pra você respeitar, é pra respeitar, lixo. Meu Deus, cara. Lixo. Oxe, que espírito. É o espírito. Bora, mete o pé. Mete o pé, senhora. Que agora o bagulho, amigo do peito, é o colete. O resto é bala, caralho. Que isso, mano? Quase eu morri atu... Quase eu morri esbagaçada, mano. Atrupilada. Valeu, doidão. Velho, eu quase morri atupilada. Eu vi, eu vi, eu vi. Tu tem um colete pra mim? É, psico. Porra, tu tá via... Que foi? Tu quer que eu seja exonerado, é? Se tu me der um colete, aí é crime? É, é claro que tudo é crime. Eu não posso fazer porra nenhuma. E se ninguém descobrir? Vão pegar na live? É. Exatamente. Tá bom, então. Exatamente. É foda, cuzão. É foda. Beijo, então. Também que você sabe da sinceridade da cidade. Beijo. Vou lá, se cuida. Qualquer coisa manda mensagem. Fechou, fechou. Valeu, valeu.